Agora a gente vai falar dos resultados preliminares da capacitação, uma avaliação geral, né? As avaliações positivas atingiram de forma igual os grupos de profissionais sênios plenos que participaram na capacitação, né? Então, dessa forma, a capacitação proposta nessa tese pode ser utilizada para atender diversos perfis, níveis de conhecimento, experiência profissional, acadêmica, na temática de gestão de risco, né? E como é que pode atender esses níveis, né? Para os níveis mais avançados e sênios de conhecimento nessa temática, a capacitação pode ser propícia para debates e reflexões. Para os níveis plenos, a capacitação pode ser propícia para o aprofundamento dos conceitos e propostas apresentadas nessa tese. Para os níveis júnior e estudantes, a capacitação pode propiciar uma base inicial de aprendizados para o desenvolvimento na temática e gestão de riscos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí